Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje estou trazendo aqui a música Como é Precioso o Irmão. O nome da música, na verdade, é Aliança, mas o pessoal conhece por esse outro título, Como é Precioso o Irmão. Bom, música em dó maior, não é tão fácil assim, apesar dela parecer fácil, ela não é tão fácil. Mas a cifra está na descrição, vai ajudar você. Então, nesse tutorial aqui, você vai ver a introdução, você vai ver aqui os acordes, os acordes invertidos que tem nela e tudo mais. A gente vai ver aqui parte por parte dessa música aqui, para se caso você precisar tocar ela, não ficar desesperado tentando tirar de ouvido. Você vai ver pela quantidade de acordes que tocar de ouvido não é uma boa opção. Então, beleza, vamos lá. Então, já sapeca o like aí, deixa o teu like aí, tá? Se inscreve no canal, diz aí de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Para eu te conhecer melhor. Aí eu estou aqui em São Paulo, tá? Também, né, falar onde eu congrego. Congrego na Beit Mashiach, tá? Que é uma sinagoga judaico-messiânica aqui, no Bom Retiro aqui em São Paulo. E você congrega onde? Beleza? Vamos falando aí, tá? Bom, vamos para a introdução, né? Meio ruim de tirar aqui, meu, fui ouvir o original, só que antigamente usavam uma afinação meio doida lá. E não dá nem Dó e nem Si, nem Dó, nem Ré, né? Fica uma bagunça aqui, tá? Então, assim, mas a introdução é isso aqui, ó. São quatro acordes, tá? Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com quarta e Sol. De novo, então, ó, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com quarta e Sol. E aí faz essa introdução, ó. Vamos pegar? Então, a parte de Dó vai ser aqui, ó. Dó, Sol, Dó, Sol. Tá? Então, ó. Beleza? O Lá menor vai ser aqui, ó. Lá, Sol, Dó, Sol, tá? Então, ó. Beleza? O Ré menor vai ser aqui, ó. Ré, Lá, Dó, Sol. Fazer um. Vai ter um Fá aqui, né? Depois, um Sol com quarta, vai fazer um. Quarta, terça. De novo, devagar, ó. Beleza? Agora vai pro Lá menor. Agora vai pro Ré menor. E Sol com quarta. E Sol. Beleza? Duas vezes isso aqui, tá? Tá? Uns pernilongos voando aqui, tá? Tá complicado, viu? Vamos lá. E aí vai entrar cantando, tá? São um, dois, três, quatro, cinco acordes. Seis acordes, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Dá nem muito tempo de dedilhar, viu? Não dá nem muito tempo de dedilhar, viu? Dó, Sol com Si, Lá menor, Ré menor e Sol. Então, Sol com quarta. Como é que vai ser? Juntos, lado a lado. Andarmos com Jesus. Ok? Vai vir agora. E expressarmos vai ser mixo-ostenido. E expressarmos, beleza? O amor, tá? Vou voltar um pouquinho antes, ó. Andarmos com Jesus. E expressarmos o amor. Beleza? Pegou o tempo aí, né? Então, vamos lá. E expressarmos o amor. Lá menor, B, Fá, Sol e Dó. Que um dia ele nos deu. Aí, Sol com Si, por. Ou melhor, pelo, né? Sangue no calvário. Ré, Fá, 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 Fá. Sua vida trouxe a nós. Até aqui. Vocês viram que tem acorde pra caramba, tá? Então, ó. Vou pegar a parte do expressarmos, ó. Mixo-ostenido. E expressarmos o amor. Falando bem simples, pra você poder visualizar, ó. Que um dia ele nos deu pelo sangue no calvário. Ré, Fá, Sostenido, tá vendo? Deixa eu me achar. Sua vida trouxe a nós. Beleza? É aqui. Agora vai entrar a aliança, tá? Vai entrar outro Sol com Si aqui, ó. Sua vida trouxe a nós. Aliança. Lá menor, Sol com Si, Lá menor. Do Senhor, Mi menor. Fá. Eu tenho Sol com Dó, você. Sol com Si. Não. Existem. Lá menor. Mais barreiras. Ré com Fá sustenido. Tá? Sol. Em meu ser. Mi com Sol sustenido. É. Tá vendo? Que negócio não é fácil, não. Então, eu sou livre, Lá menor, pra te amar, Mi menor, Fá, pra te aceitar, Fá sustenido diminuto, e para te pedir, tá? É, Dó com baixinho Sol, né? Ré menor, perdoa, Mi. Irmão, Sol menor, Dó com Sétima. Acorde pra caramba. Ai, ai, deixa eu ver. Depois eu vou dar uma repassada, tá? Eu sou um Fá com você, Mi. No amor, Lá menor. Lá menor com baixinho Sol do nosso. Fá sustenido diminuto, Pai. Somos um, Dó com Sol. Sol, no amor. De Jesus, Sol menor. Dó com Sétima. De novo, Fá, eu sou um, com você, Mi. No amor, Lá menor, Lá menor com baixinho Sol do nosso, né? Pai, Fá sustenido diminuto. Somos um, Dó com Sol. No amor, Sol de Jesus. Aí daqui, ou você acaba, ou você volta pra Aliança, tá? Aliança. Aí fica ao seu critério. Trouxe os acordes aqui. Deixa eu ver por onde que eu volto. Então eu vou vim falando a letra e só segurando os acordes, tá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Vai cantar o lado, né? Que um dia Ele nos deu pelo sangue no calvário. Sua vida trouxe a nós a Aliança do Senhor. Não quero cantar. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Você viu como é que é rápido os acordes? Em você. Eu sou livre pra te amar. Pra te aceitar. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você. No amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um no amor de Jesus, tá? Então assim. É bastante acorde, tá? Não tem como negar. Mas é literalmente que não é muito rápido. Esse vai que tá. Então acaba sendo um no amor de Jesus. muito rápido a troca de acordes. Não dá quase tempo de dedilhar nada, entendeu? Então assim. O que eu te aconselho, tá? Treina devagar. Entendeu? Treina devagar. Só jogando os acordes. Aquele acorde que demorar mais tempo, tá? Você faz um só na pulsação. Lá menor. Lá menor demorou mais tempo. Então deu pra fazer um. Lá. 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 Tá vendo? Rá menor também. Lá. 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 Fica muito melhor. Porque a troca é muito rápida. Senão você pode acabar assim. Bananando. Tá bom? Bom. É isso aí, tá? Lembra que a cifra tá na descrição. Pra você baixar. E todos os links dos meus cursos. Está na descrição. Também. Estão na descrição. Tá bom? É isso aí, gente. Isso aqui é um tutorial rapidão. Porque eu precisava escrever essa cifra. Eu falei. Bom, já que eu vou escrever a cifra. Grava o vídeo logo, né? Beleza? Um abraço pra vocês aí. Até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.